Para nos orientar sobre o livro A Morte em Veneza, nós convidamos a professora Cláudia Sibili Dornbusch, do Departamento de Letras Modernas, lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Nós já fizemos aqui um programa, professora, sobre o Thomas Mann, literatura fundamental. Foi sobre o livro dele, A Montanha Mágica. Na época, quem nos orientou foi o professor Jorge de Almeida, também da FEFELESH, da USP. E além de explicar o livro, ele falou sobre a vida e a obra de Thomas Mann de uma maneira geral. Quem quiser essas informações, portanto, sobre o escritor alemão, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1929, pode procurar o programa sobre a Montanha Mágica no canal da Univesp TV no YouTube. Ou então na nossa página na internet, no www.univesp.tv.br. É só clicar ali na aba Programas, Univesp TV e depois Literatura Fundamentais. Você procura o programa sobre a Montanha Mágica. Hoje a ideia, então, é dedicar mais tempo sobre o livro A Morte em Veneza, com a professora Cláudia Dornbusch. Bom, professora, a gente já sabe um pouquinho sobre o Thomas Mann. Agora, a gente queria entender por que esse livro, A Morte em Veneza, é um livro pequeno. A gente falou aqui sobre a Montanha Mágica, que é um enorme de uma obra, uma obra bastante grande, de fôlego. E A Morte em Veneza é um livro pequenininho, mas que causou tanta mudança ali no tempo dele, né? Pequenininho, porém não menos importante. Não menos importante, exatamente. Então, o Thomas Mann, na verdade, é muito conhecido pelo seu estilo rebuscadíssimo, pela sua dificuldade de leitura, que assusta um leitor incauto. É, que não se dá o trabalho de ler um pouco, um pouquinho, um pouco adiante, né? Isso. E como já foi apresentado no Montanha Mágica, quando se falou da Montanha Mágica, que é um belo exemplo dessa prolixidade do Thomas Mann, que às vezes usa páginas inteiras, uma página inteira, para um período, uma frase. É. E é de difícil tradução, inclusive, né? Mas, a partir do momento em que se entende que todo esse rebuscamento, todo esse brilhamento do Thomas Mann é produto da ironia do Thomas Mann, assim, ele é grande tributário do romantismo alemão, então é a tal da ironia romântica que ele usa. Então, quando se percebe que isso é um grande jogo, fica um pouco mais fácil de tentar desvendar esse mistério do Thomas Mann. Isso ele vai usar em todas as suas obras. E Morte em Veneza é um livro que foi escrito em 1911, publicado em 1912, e tem o formato de novela. Eu gosto de usar o termo alemão porque muito facilmente pode ser confundido com novela, e novela em vários contextos. Sim, sim, é. E que bebe na tradição de um Kleist, na tradição alemã, né? Eu vou falar um pouquinho dessa estrutura da novela, que é fundamental para entender Morte em Veneza. Tá bom, a gente tem tempo para isso. Então, é... Bom, então, Thomas Mann, ele vai usar essa estrutura de novela que, como definiu Goethe, ele vai dizer que a novela começa com um fato inusitado. Essa ideia de novela, de novo, um fato inusitado, porém possível de acontecer. E aí nós nos perguntamos, Morte em Veneza, qual é o fato inusitado no início de Morte em Veneza? Aí talvez possamos pensar no título dessa obra, Morte em Veneza. Se eu ouço a palavra Veneza, eu associo a Gôndolas, a Lua de Mel, aquela atmosfera. E se eu associo Veneza à Morte, eu já acho estranho. Aí tem um elemento wagneriano aí no meio também, associado à Veneza. Enfim, ele já começa com essa história, Morte em Veneza. É estranho? É, mas é possível. E ele começa em Munique também, né? Você abre o livro... Sim, é o choque. Começa em Munique e o título é Morte em Veneza, portanto já se sabe qual é o fim da história. Exatamente. Não tem nenhuma surpresa. Você sabe o que vai acontecer, alguém vai morrer em Veneza, né? Literalmente morrer na praia. Morrer na praia. Aí ele morra na praia. Então, enfim, é, exatamente. Então, começa em Munique, como toda novela alemã que se preze, eu não vou falar aqui do Kleist, porque eu acho que não temos tempo para isso, mas o importante da novela alemã é que ela tem estrutura dramática, portanto, ela pode ser dividida em atos, né? E Morte em Veneza tem cinco capítulos, justamente. São cinco capítulos. Então, seriam cinco atos. Seriam, digamos assim, cinco atos. Então, você tem a exposição, você vai num crescendo, até a peripécia, essa reviravolta e o declínio, né? Então, esse começo... Ele segue essa estrutura. Ele segue essa estrutura. Ele segue essa estrutura, esse desenlace. Então, ele vai começando como quem não quer nada em Munique e nós tomamos contato através desse narrador em terceira pessoa que vai falar de Gustav Aschenbach. Aliás, os nomes aqui... Von Aschenbach. Von Aschenbach. Von Aschenbach e Von Aschenbach a partir de um determinado momento. Certo. Porque ele ganhou fama como escritor, então ele, a partir de um determinado momento da vida, passa a se chamar Von Aschenbach. E se nós traduzirmos ao pé da letra, Aschenbach é rio de cinzas, né? Então, Gustav Von Aschenbach, sempre muito correto, muito meticuloso, que tem muito do próprio Thomas Mann, pesquisava a fundo... Eu acho que, assim, quem começa ali mesmo não conhecendo Thomas Mann acredita que o escritor tenta se retratar de alguma maneira. Eu não sei porquê que se tem essa impressão no início do livro. Sim, ele deixa isso muito evidente. Falando desse ato de criação, que era um tema muito caro ao Thomas Mann, né? Que viveu muitos anos em Munique também, portanto, esse cenário ele conhece muito bem onde transita o nosso protagonista aí, o Gustav Aschenbach. Gustav. Que está em crise criativa e precisa tomar um ar e vai caminhar por Munique, não é? Ele vai caminhar por Munique e nessa caminhada ele encontra uma série de... ele se depara com um episódio muito curioso. Ele vai parar diante de um cemitério. Isso. E, do nada, surge um personagem estranho, nariz adunco. Ele descreve esse personagem, inclusive, de uma maneira meticulosa. Extremamente meticulosa e vai nos remeter à descrição de uma caveira. Isso num pórtico do cemitério, com animais apocalípticos. É uma imagem inesquecível do Thomas Mann, que é um excelente narrador de descrições. Enfim, e aí nós já temos a primeira deixa do que vai acontecer. Porque o que nós vamos ter ao longo desse livro? Nós vamos ter os chamados Mensageiros da Morte, que são um grande leitmotiv dessa obra. Então, nós temos vários. Então, nesse primeiro capítulo, ele vê esse personagem curioso, com feições de caveira. E tem uma espécie de sonho, visão, em que ele vê uma paisagem pantanosa. E é uma descrição absolutamente erotizante, essa descrição de samambaias, de intumescências, de pântanos, que remetem ao Deus que veio de longe, ventos quentes que vêm do Oriente. E isso tudo, na verdade, é um prenúncio do que vai acontecer lá para frente na obra. E, na verdade, esses ventos quentes, esse Deus que veio de longe, que, na verdade, está nesse texto embutido, que é o Dionísio. Então, esse elemento dionisíaco, em oposição ao Apolíneo, é um elemento que vai acontecer muito claramente em toda obra, que tem um cunho muito forte, nitiano. Ele faz parte dessas obras do Thomas Mann, da sua fase Nietzsche. Vou abrir um parênteses aqui, espero que eu volte ao fio da merda. Vamos lá, não, volta, volta sim, eu não deixo de fugir, não. Então, o Thomas Mann tem várias fases. Ele tem a fase Schopenhauer dele, da qual faz parte, por exemplo, Budenbrooks. Foi o primeiro grande sucesso. É, o grande sucesso, que é a decadência de uma família na cidade de Lübeck, onde ele nasceu. As pessoas, inclusive, se sentiram incomodadas porque se sentiram retratadas naquela obra, e que era um absurdo ele denegrir a cidade dele. Daquela forma. Daquela forma, muito pelo contrário, ele fez um... Um belíssimo livro. Um belíssimo livro. Enfim, e Morte em Veneza é muito baseado na filosofia do Nietzsche, essa questão do artista, do apolíneo e do dionisíaco. Se nós formos trocar em miúdos, para quem não leu Nietzsche ou não conhece essa questão do apolíneo ou do dionisíaco, essa questão da contraposição da razão e da desmesura, da desmedida, opostos que brigam dentro do artista. E o Aschenbach, ele é completamente apolíneo na sua criação. Ele é racional, ele é adepto da medida, dessa criação perfeita. Do belo enquanto o perfeito belo, é isso? Isso, é isso. E ele faz esse passeio porque chega um momento de crise. E esse, na verdade, é o mote de Morte em Veneza. Ele tem esse sonho pantanoso, com esse pântano, ele diz, eu preciso viajar. E essa viagem, e esse é o primeiro capítulo. Depois, no capítulo seguinte, nós temos uma descrição do Aschenbach. Quem é esse sujeito? O que ele fez? O que ele fez? Por que ele é famoso? A descrição das feições dele, os óculos de aros, de ouro, finos. Ele é, enfim, de pele lisa, quase que emberbe. Várias associações a São Sebastião, que temos muito em Tomás Mano. Tem uma associação, o que ele vê? Ele vê uma estátua, não foi? O que é? Sim, ele, na verdade, nós vamos falar muito de estátuas mais para frente, porque essa beleza perfeita e esculpida é muito importante. Então, no terceiro capítulo, ele viaja, ele não vai para a Veneza inicialmente. Ele vai para Trieste, vai para outros lugares e chega, por fim, à Veneza. E Veneza é uma cidade perfeita para mostrar esse contraste entre Apolíneo e Dionisíaco, porque Veneza é bela, mas Veneza é podre. E Veneza está afundando, cheira ao mal, a cidade está afundando. Ela é bonita por cima, mas por baixo, ela tem um princípio, um prenúncio de morte. A história do ponto. Isso, um cenário perfeito para descrever todas essas questões. Então, ele chega à Veneza, naquele hotel luxuosíssimo, e encontra esse personagem masculino, que é o Tadio, tudo isso baseado em fatos da vida do Thomas Mann, esse jovem polonês que ele viu em uma das viagens dele. Mas tinha esse nome, não? Você sabe dizer isso? Era Taddeus, se eu não me engano, Taddeus, parecido. Enfim, não era Tadio, ele adaptou um pouquinho, mas o próprio Tadio, o modelo, se reconheceu. Ah, e a pessoa se reconheceu? Se reconheceu e falou assim, não, o Tadio sou eu. Enfim, existem textos sobre isso, eu sou a inspiração de Thomas Mann. Enfim, mas o que acontece? Ele encontra esse menino e praticamente é como se fosse uma visão. Ele fica extasiado diante daquele menino de 14 anos, que é o retrato da beleza perfeita. Ele é como se fosse esculpido e é como contemplar a beleza de frente. E é um choque tão grande para o Aschenbach que ele fica completamente sem chão. E é aquele equilíbrio que ele buscava, essa contemplação do belo, e aí nós temos vários inserts de outros textos. Então, ele dialoga com Platão, com Fedro. 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 É Fedro. Fedro. que ele vai citar quase que textualmente, quando ele vai falar o discurso de Sócrates com Fedro. E eles vão falar sobre a contemplação da beleza no seu estado mais puro e como isso leva à elevação do espírito, não é? Esse contemplar a beleza no seu estado mais puro, eles vão discutindo sobre isso. E é exatamente o que acontece com o Aschenbach, que vai ter esse substrato teórico no texto inteiro, porque o texto é muito filosófico. Você pode ler o texto de uma maneira muito superficial, simples, como o plot, a narrativa. O escritor de meia-idade vai à Veneza, encanta-se com um jovem. Evidente que existem elementos homoeróticos nesse livro, que foram muito explorados, mas isso não tem a menor importância para o conteúdo filosófico, vamos dizer assim, do livro, que é uma segunda leitura. É evidente que isso vai aparecer. Então, o que acontece? É, parece inevitável, porque ele realmente se apaixona, não vai embora, enfrenta uma epidemia de cólera para ficar lá. São os fatos. E ele, enfim, ele vê o Tázio e começa a persegui-lo. Ele persegue a beleza, não é? Então, o Tázio, na verdade, é como se não fosse de carne e osso, é como se ele fosse a personificação da beleza no seu estado mais puro. E é isso que o Aschenbach busca. Ele persegue o Tázio até que no final do quarto capítulo, a última frase que ele diz é, eu te amo, eslibetis. Então, é uma declaração, porque a aproximação entre eles é absolutamente platônica. Eles não trocam uma palavra. Não, não há interação, só olhares. E ele diz, eslibetis, eu te amo, como se dissesse, eu amo essa parte que falta em mim, que é essa parte de contraposição ao Apolíneo. Então, ama o belo, né? É, exatamente. E aí, então, ele passa para o último capítulo, e é muito engraçado esse último capítulo, que aí nós temos o sonho, nós temos o sonho dionisíaco, com orgias. É verdade, é no último. Esse sonho dionisíaco, que é uma revelação para ele. É como se fosse uma revelação para ele. E, a partir desse momento, ele decide se entregar completamente a esse outro lado. E é quando nós temos essa bela passagem em que ele decide rejuvenescer. Não é? Ele decide rejuvenescer e ele vai ao barbeiro e coloca a maquiagem. O que é maquiagem? É a máscara. Então, essa filosofia do artista, do Nietzsche, também está toda embutida aí. Essa representação, e é como artista maquiado que ele vai morrer, ele volta e morre olhando para o Tadio, que está ali num banco de areia, à beira da praia, apontando o caminho para esse outro lado. Para a eternidade, sei lá. Para a eternidade, para o Hades, porque Tadio também é a figura de Hermes, esse mensageiro, esse que faz a transição, e aponta o caminho. E temos uma longa descrição no final, de Tadio nesse banco de areia, apontando o caminho. E ele diz, mais ou menos, e mais uma vez, como tantas outras vezes, ele me apontou o caminho, e sempre contemplando o mar. Então, a água é muito importante aí. O mar, esse símbolo de transição, caronte, o barqueiro. O barqueiro, o rio da morte. Exatamente, os canais de Veneza. Então, essa transição é fundamental nessa obra. Nós temos essa transição importantíssima, e aí fecha com essa morte em Veneza, já anunciada no título, esse desfecho. E ao longo de todo o livro, nós temos algo que o Thomas Mann sempre usou ao longo de todas as obras, tanto na Montanha Mágica, quanto no Tônio Kröger. Aqui também, eu já mencionei no começo, que é o leitmotiv. E o leitmotiv, não sei se todo mundo sabe, que vem da música, muito usada pelo Wagner. Thomas Mann era um admirador de Wagner, da música de Wagner. Wagner usava o leitmotiv como se fosse uma espécie de tema musical, por exemplo, Tristão e Souda. Todas as vezes que eu tenho uma determinada sequência de acordes, eu sei que aquele é o momento da morte por amor. Enfim. E o Thomas Mann vai trabalhar, como eu já mencionei, com os mensageiros da morte, que não deixam o leitor esquecer de que ele vai morrer e que a morte está presente o tempo inteiro. Então, primeiro, nós temos esse personagem no pórtico do cemitério. Depois, nós vamos ter, quando ele chega à Veneza, o gondoleiro. É uma gôndola forrada de veludo negro. Tem também um personagem no navio. Tem. Tem um personagem no navio, que é um personagem muito próximo daquilo que o Achimbar vai se tornar no final. Ele meio que imita... A descrição que ele faz desse personagem é a descrição que ele faz ele mesmo no fim do livro. No fim do livro. Eu gosto de chamá-lo de velho fake. Então, é o velho que quer parecer jovem. E está no meio dos jovens. rindo com o chapéu de abas largas, maquiado, com os lábios vermelhos, com o rouge. O rouge, é. E o Achimbar, quando contempla esse personagem, ele fica um pouco distanciado e um pouco enojado até. É, ele sente nojo, a palavra que ele usa é essa. Um pouco enojado. E depois ele vai tomar a gôndola até o Lido. E ele... E o diálogo dele com esse gondoleiro é fantástico. Ele diz, eu não vou pagar. Eu falo assim, não, mas o senhor não pode... Me deixa aqui que eu quero pegar o vaporeto. Não, o senhor não pode usar o vaporeto porque ele não transporta bagagem. O senhor vai comigo. E ele diz, bom, eu levarei o senhor bem. Ele falou assim, mas eu não vou pagar. O senhor pagará. O senhor pagará. E aí nós já temos essa ideia do caronte. Do barqueiro que vai... Do barqueiro. E ele tem um gestual, que é também o leitmotiv. O leitmotiv... Depois eu não concluí a questão da música. Thomas Mann usa isso com palavras e com gestos. Ele repete o mesmo grupo de palavras ou ele repete um determinado gesto do personagem. Por exemplo, ele tem um gesto em várias obras, o doutor Fausto, o Tony Kruger, esse inclinar da cabeça num determinado ângulo. É sempre um personagem artista que vai inclinar, digamos, 43,5 graus para a esquerda. Sei. Então, se eu vejo um personagem inclinando a cabeça dessa maneira, eu sei, é um personagem artista do Thomas Mann. Né? Enfim. E ele usa... Aqui ele vai usar personagens, esses mensageiros da morte. Então, nós temos o velho fake, nós temos o barqueiro, nós temos o primeiro do cemitério. Que era um personagem meio alpino, sei lá, ele tem uma descrição incrível desse personagem. Um viajante, na verdade. Viajante, é. Com a mochila. Viajante, é, exatamente. Essa ideia da viagem é importante. E nós temos depois o músico. Aquele bando de músicos que entram no hotel com dentes cariados, cabelos ruivos, muitos deles com cabelos ruivos, pele branca e um chapéu, né? De novo, o mensageiro da morte. Então, eles vão aparecer ao longo do livro. E elementos que remetem à morte, como o suco que ele toma no hotel. É um suco de Romain. Pois é, né? Deve ser interessante. É um suco de Romain. E Romain tem esse significado? Tem várias interpretações. Uma delas é que a semente da Romain foi dada em pagamento ao caronte para fazer a travessia. Ah, tá. Enfim. Então, ele toma suco de Romain. E esses vermelhos todos, na verdade, ele morre porque nós temos uma epidemia de cólera em Veneza e ele come morangos estragados e ele, enfim, né? Ele se contamina. E agora, falando dessa estrutura como um todo, eu poderia encaixá-lo nos temas caros ao Thomas Mann. Quer dizer, esse é um dos grandes temas do Thomas Mann. É o dilema do artista numa sociedade que vê o artista como uma espécie de párea. Então, você tem o artista e os outros, que eles chamam de burgueses, né? Artista versus burguês. E aí, nesse contexto também, a questão da vida e da morte, da doença e da morte, eros e thanatos, né? Esse elemento erotizante associado à morte, porque morte é renovação para uma outra vida. E todos esses seres delicados, artísticos de Thomas Mann, são seres doentes ou com algum problema físico e, geralmente, eles têm olhos castanhos e cabelos escuros, porque os normais são louros de olhos azuis, que gostam de ver livros de figuras ilustrados, né? E o Aschenbach, ele é um artista, necessariamente ele vai ficar doente, ele vai morrer, porque essa morte significa também renovação para uma vida de artista, digamos assim, essa junção de vida e morte nesse contexto de morte em Veneza é muito evidente, né? Ele vai usar isso, por exemplo, no Tônio Kruger também, esse Tônio, que escreve poemas e que tem um amigo que se chama Hans Hansen, é um nome alemão, demais? Demais, né? É Hans Hansen, é louros de olhos azuis e Tônio Kruger quer mostrar a ele uma obra de Schiller. Assim, leia o Dom Carlos, magnífico. Ele diz, não, não, eu prefiro o livro de cavalos. Enfim, mas... Então, você me deu aqui umas três camadas de leitura, não é isso? Essa obra tem umas três camadas de leitura. Pelo menos. Pelo menos. É. Mas são várias, enfim, essas que eu comentei, eu acho que são importantes para entender um pouquinho o Morte em Veneza. E não ficar no roteirinho, porque o roteiro, na verdade, ele é uma coisa super simples, né? Sim, na verdade, não acontece muita coisa em Morte em Veneza. não acontece, ele vai, viaja e morre. É meio isso. Isso. E por que isso? Porque isso, na verdade, é uma novela sobre o fazer artístico, sobre fazer arte e quais os dilemas que envolvem esse personagem. E tem a questão do texto. E diz que esse texto, em alemão, é um texto, quer dizer, a gente não tem ideia porque lê em outra língua, mas é um texto super trabalhado e é por conta desse texto que esse livro ganhou, a projeção que ganhou. É isso, professor? Sim, sim. Também, entre outras coisas, mas é um texto filosófico, extremamente filosófico, no formato de novela, é que não deixa de ter as grandes características do Thomas Mann, que é um dos maiores prosadores do século XX. Tá. foi escrito antes de... Das guerras. É, foi escrito antes da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Ele tinha 36 anos quando escreveu esse livro. Portanto, muita coisa ainda ele tinha que escrever, ainda iria escrever Montanha Mágica, Doutor Fausto. Sim. Mas esse é um belíssimo exemplo, muito bem acabado, da estruturação num formato pequeno de Thomas Mann. Isso, para quem não quiser encarar uma montanha mágica, por exemplo... Mas é um livro para ler algumas vezes. Algumas vezes e se não se conhece o Fedro, se não se conhece o Nietzsche, é difícil entender o que ele faz, porque é um vocabulário muito rebuscado. Quando ele vai falar desses temas filosóficos, o Amanhecer ele descreve com descrições mitológicas. Sim. Então, ele vai sempre achar um intertexto, muito rebuscado. Interessante é que esse livro foi filmado pelo Visconti. Pois é, é uma coisa difícil você filmar o que se passa na cabeça de uma pessoa. Exatamente. É o dilema do artista. E o Visconti soube explorar isso muito bem, no meu entender, porque ele fez uma junção, porque o cinema é uma arte visual. Então, ele usou o visual pictórico, usou a música do Gustavo Mala e usou aquele início de filme. Esse filme todo tem um tom meio impressionista, porque ele entra nessa literatura da décadence, desse fim, digamos assim, numa linguagem coloquial, nesse fim de festa. Nessa décadence, ele é um escritor que a gente vê fisicamente decadente. Enfim, o Visconti soube captar isso muito bem visualmente nos Mensageiros da Morte. No Gustav Mala, no Gustav von Aschenbach, até no nome, ele tem o primeiro nome do Mala, e fisicamente muito parecido com o Mala. Então, o Visconti explorou isso e ele usou o Mala, ele usou o Hadadieto do Mala como leitmotiv do filme. e ele usa uma única vez o movimento da terceira sinfonia do Mahler que tem o texto do Nietzsche. Ele amarra muito bem a história, né? Exatamente. Então, quer dizer, quem assistiu o filme terá, em si, uma ideia do que é o livro, mas é só uma ideia porque o livro é... É, porque é um filme para as plateias de hoje talvez seja um filme bastante arrastado, bastante lento. Lento, né? Mas ele é muito preciso na interpretação visual do que o Thomas Mann fez. Ele colocou filosofia na tela. O que é uma coisa muito difícil de ser feita. E trocou o artista, não é o escritor. Não é o músico no filme, exatamente. E a gente precisa conhecer esse subtexto, esse elemento intertextual do Thomas Mann para entender também o filme do Visconti, né? E ele tem justamente no texto, o texto do Nietzsche da sinfonia do Mahler é a canção da meia-noite do Assim Falou Zaratustra. Tá certo. Que diz acorda agora meia-noite e ouve os sons da natureza. Então, é antes de morrer, a hora da morte próxima e isso acontece quando ele tem um sonho dionisíaco. Então, é um belíssimo livro em formato pequeno do Thomas Mann, mas não menos importante. Importante ou profundo ou que leva várias leituras. que se você fizer umas duas, três leituras dele, você, enfim, você ainda vai achar coisa. Sim, sim. E é necessário uma leitura do Nietzsche e do Platão para entender melhor. Para entender melhor. Porque ele cita, esse texto que você falou do Platão, ele cita pessoalmente, né? Sim, o Fedro. Tem aqui uma parte bastante grande. Os diálogos do Sócrates com o Fedro. Com o Fedro. Então, é como se fosse mestre e discípulo que ele transfere um pouco para o Tadzio e para ele próprio, o Aschenbach, né? na história. Então, esse intertexto é fundamental. Ele cita obras dele próprio, Thomas Mann. Ele cita o Gustav von Aschenbach. Cita obras dele próprio, Aschenbach, como Thomas Mann o faz nas suas outras obras também. Belíssimo livro. Recomendo. Recomendamos a todos, então. Morte em Veneza, Thomas Mann. Um livro pequeno, mas cheio de significado. Professor, obrigado por suas explicações, sua orientação aqui para quem quiser encarar a morte em Veneza. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti